Bagatelas, por Susan Glespell Susan Glespell nasceu no estado de Iowa, Estados Unidos, em 1876. Foi uma escritora, romancista, jornalista e atriz. Aos 18 anos, trabalhava como jornalista em um jornal local, onde também fazia cobertura de casos policiais. Aos 20 anos, escrevia a coluna semanal Society. Aos 22 anos, matriculou-se na Drake University, indo contra o mito de que a faculdade tornava as mulheres impróprias para o casamento. Começou a carreira como escritora em Davenport, sua cidade natal, seguindo mais tarde para Chicago, Nova York. Com o marido, George Crancook, criou, em 1915, em Provincetown, Massachusetts, a companhia de teatro considerado o berço do teatro norte-americano moderno, The Provincetown Players. Em seguida, a companhia se transferiu para Nova York, onde, durante os seus oito anos de existência, se apresentou montagens experimentais de peças de escritores norte-americanos emergentes, como a própria Susan Glaspell e Eugene O'Neill, os dramaturgos que mais se destacaram. Na opinião de muitos críticos norte-americanos, lesse no Yorkshire Post, de novembro de 1924, Susan Glaspell pôde disputar o primeiro lugar com Eugene O'Neill. Outros afirmam que ela é o nome mais importante da dramaturgia americana. A doutora Lúcia Vieira Sander, professora aposentada da Universidade de Brasília e pioneira dos estudos de teatro e gênero no Brasil, falecida em 2021, escreveu livros e artigos sobre as obras de Susan Glaspell. Conforme Sander, o nome de Susan Glaspell ficou apagado da história por muitas décadas, vindo à tona, mais recentemente, com o renascimento do interesse pela questão da mulher e com o advento da crítica literária feminista. Para Sander, já na primeira leitura das peças de Susan Glaspell, pode-se notar a posição de destaque que é dada às personagens femininas. Da composição dessas protagonistas e da dramatização de sua experiência enquanto mulheres, resulta uma análise profunda e um retrato pluridimensional da condição da mulher na sociedade patriarcal. Nas peças da segunda fase, Susan Glaspell conta a história da frustração das mulheres, de como elas se tornam submetidas aos papéis que a sociedade lhes impõe. Mulheres adultas decepcionadas, doentes, desesperançadas ao verem frustradas todas as suas expectativas e sem qualquer perspectiva de realizar seus desejos suprimidos. Sobre a obra, Trifles é uma peça de um ato. Foi apresentada pela primeira vez pelos Provincet Town Players em 8 de agosto de 1916. Glaspell fez o papel da senhora Hale e é baseada em um fato real ocorrido no estado de Iowa, na virada de Centenário, que foi acompanhada por Glaspell quando ela era repórter. A peça se passa na casa dos Rye. O marido John foi encontrado morto no quarto do casal. A principal suspeita do assassinato é a esposa Minnie. Um promotor, um fazendeiro vizinho e um delegado vão à casa, junto com as suas esposas, para fazer a investigação do caso. Enquanto as mulheres observam os detalhes na cozinha, os homens buscam pistas em outros cômodos da casa. O título Trifles, traduzido como bagatelas, se refere ironicamente às preocupações das mulheres na peça, que são julgadas pelos homens como de pouca importância. É também uma crítica à hierarquização patriarcal, em que os interesses dos homens são vistos como importantes, enquanto os das mulheres são vistos como fúteis. Por exemplo, ainda no momento em que todos estão na cozinha, o promotor encontra pote de conserva quebrados em cima do armário. A reação da senhora Peters é mencionar que essa era uma preocupação da senhora Ryan, mas é ironizada pelo promotor e recebe o comentário de que mulheres estão acostumadas a se preocupar com bagatelas pelo fazendeiro. Alguns tópicos envolvidos no contexto histórico da peça são valores culturais patriarcais com submissão feminina e desigualdade de gênero, a luta pelo direito ao sufragio feminino, que em tese foi garantida no ano de 1920. Na maioria dos estados, as mulheres não podiam participar do júri. Crescentes movimentos sociais, como a organização sindical, teorias psicológicas de Freud, com a análise do indivíduo e da sociedade, e falta de proteção e suporte às mulheres que sofriam de abuso doméstico. Sobre os temas da obra, como já citada a desigualdade de gênero, as preocupações das mulheres são vistas como bobagens pelos homens. O posicionamento dos objetos, a forma como Minnie fez uma costura mais desleixada em um dos lados do seu projeto de colcha, são pistas sutis sobre o assassinato, que passam despercebidas pelos homens. Papel social feminino, que em vários momentos são levantados questionamentos em relação ao estado que se encontrava a cozinha, com sujeira e desorganização, que era associada à falta de atenção da senhora Wright, entendido como anormal pelas outras senhoras. Isso reforçava o estereótipo da familiarização das mulheres com o ambiente doméstico. A vivência no centro-oeste, abuso doméstico, isolamento, que é citado na peça que Minnie costumava ir à cidade, participava do coro, mas parou depois de um certo tempo. A esposa do fazendeiro vizinho passou muito tempo sem entrar em contato com a senhora Wright. Principalmente naquela região onde era rural, era mais difícil a socialização, além de que eles não tinham telefone. A natureza, inclusive, é da verdade. É usada a digressão para apresentar as informações ao público, apresentando fatos do passado com a finalidade de possibilitar a compreensão no momento presente. Alguns símbolos presentes na obra são a ausência de telefone. Quando o fazendeiro propôs ao senhor Wright que eles dividissem uma linha telefônica, John recusou com a desculpa de que, abre aspas, as pessoas falam demais, fecha aspas. Cozinha desorganizada, com toalhas, louças e armários sujos, e alimentos expostos. Pontos irregulares na costura da coxa. A gaiola de pássaro quebrada que faz alusão à relação do casal e a como Minnie se sentia em relação à própria vida, de certa forma confinada ao casamento. O pássaro morto, abre aspas, Não, John não gostaria do passarinho, um bicho que canta. Ela costumava cantar, ele matou isso também. Fecha aspas. Da mesma forma que John teria torcido o pescoço do pássaro, Minnie teria enfarcado John. Acorda, abre aspas. O crime é essencial. Foi estrangulamento inesorável do marido, ao longo dos anos, o espírito e a personalidade de Minnie Foster. Mostra o ressentimento que Minnie tinha pelo marido, causando a sua morte de forma em que ele sofresse. Concluindo com uma fala de Lúcia Sander, abre aspas, Fecha aspas. Por isso, em nossa opinião, o teatro de Susan Glaspel tem um importante valor artístico, pois desde sua época até os dias atuais, nos faz refletir sobre a mulher na sociedade. É um clássico, não por ser uma história surpreendente, mas pela sua marca que deixou na sua época e deixou nos dias atuais.